Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo E o vídeo de hoje é Trilha de moto Chamei o Heraldo, Gabriel e o Ricardo estão com a câmera aí Vamos dar uns piões de moto aqui Vamos nas areia Só tem um porém, que eu sou ruim de areia Se nós cair, vai ser entretenimento para vocês E eu, se eu cair? A câmera também cai Não, tu não pode cair não Bora, bora Agora que comei a partida Aderado Aqui O que é isso? É O que é isso? Não vai dar uma outra É 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 rapaz não é para a estrada ver ruim rapaz não é para a estrada ver 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí mas a gente pode deprimir porque o ca hadom mas a gente pode deprimir oi oi e oi Estão a pedra Quebrou o chutele Quebrou o chutele, Arão Estão a pedra Que é que vai ir, Arão Acho que agora está mostrando lá muito bem Não vai chegar ali Agora estamos a pedra Vamos lá Eu vou pegar um chutele Estou a pedra Estou a pedra Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não